Não, eu não vendo revista aqui na banca de revista não, eu já não te falei. Também não vendo jornal aqui não, é aqui a banca de jornal, mas eu não vendo jornal aqui, eu já te falei. Livro também não vende, aqui é banca de livro também, aqui é banca de livro, revista de jornal, mas não vende nada disso aqui não, eu já não te falei. Aqui vende é guaraná, sabor suquita uva, sabor pantas, pantas laranja, suquita laranja, vários tipos de guaraná aqui, vários sabores de guaraná, tem guaraná de coca-cola, de pepsi e de outras coisas a mais. Fosque também aqui vende fosque, entendeu errado, não é aquele tipo de fosque, não é fosque de riscar, fazer foco, aquilo que você está falando é fosque de dinossauro, dinossauro. Foi achado um fosque de dinossauro lá em, acho que vários, lá em Uberaba, o fosque da Luzia foi achado aqui em Lagoa Santa, por aí afora, né, fosque aqui que tem não sei quantos mil anos, ou alguns tem milhões que eles falam que tem, né, que foi achado esses fosque aqui, é fosque de fazer fogo. Ah, né, custou, mas entendeu, né, tô afim de ficar dando esses monte de explicação, não, pronto, não, vem aqui passear, comprar, se quiser comprar, mas jornal, revista e livro aqui na banca, nananina não.